salve 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 rapaziada olá como é que vocês estão olá pessoal aí amigo do meu canal estão um frio meus amigos chegou frio e estamos aqui hoje outra vez com esta maravilha rapaziada ok o infinito rc speedcard e bom rapaziada fiz aqui algumas mudanças neste bichinho a primeira foi trocar estas rodas aqui aqui deixei os pneus todos certinhos para a frente todos alinhadinhos espero que deia para ver aí pela câmara e depois outra coisa aqui tem um rolamento aqui dentro isto é tudo estas pecinhas aqui é tudo em alumínio não em plástico e que é que eu fiz eu vim a descobrir que dava para ajustar aquele rolamento lá dentro tá rapaziada aqui dentro onde ele tinha aquela folga sabe que até eu aí nos vídeos passados eu até tinha falado que isto era normal pensava eu não é que eu já tinha vindo assim novo que isto era normal estas folguinhas que tinha aqui em que ele tinha aqui umas folgas sabe ok e agora não tem folga nenhuma rapaziada nada está justinho meu sabem aquele rolamento encostadinho solto com a roda está solta tá a rodinha está solta estão todas as quatro fiz isso as quatro e tirei olha estas folgas que andava aqui estava com umas folgas aqui do cacete aqui também rapaziada não tem folga nenhuma nada meu é dos carros de todos os carros com menos folga ficou nas rodas aqui também na frente e aqui também não tem folga nada 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 e depois aqui dentro também coloquei vou só tirar aqui o pininho também coloquei aqui no motor que ele é da última vez andava quando eu estive aqui da última vez só tenho uma bateria porque tem esse tempo de chuva e resolvi vir aqui ver como é que ficou o menino né a tal pecinha era esta aqui que estava estalada nem sei se vocês vão conseguir ver aí pela câmara este bracinho que tem aqui eu desmontei fora lavei este braço que está aqui onde está o meu dedo estão a ver rapaziada que é do servo da direção tirei-lhe esta torre aqui né tirei-lhe esta torrezinha tirei aquele parafusinho dali e depois entretanto também tirei este e aquele ali e desmontei esta pecinha fora lavei-a bem lavadinha e depois revestia com cola e colei-a por segurança tá rapaziada é esta pecinha que está aqui ó onde eu tenho o meu dedo deixa-me cá apontar para aqui este este e este bracinho que tem aqui rapaziada tá tão a ver ó tem ali um bracinho sei se vocês até conseguirão ver depois pela câmara e um caminhão todo mandado hein opa my brother tudo bom pronto é este bracinho que está aqui ele tem dois bracinhos destes aqui rapaziada ó eu pintei ali de preto né pronto já está direitinho e depois aqui na parte aqui do motor coloquei aqui este pano isto aqui é um pano se vocês repararem está aqui um pano né e ele como tinha estes dois buracos bem abertos aqui tinha aqui ó estes buracos bem daqui de cima lá em baixo entretanto entrava-lhe aquela aquela areia fininha sabem ó este pó fininho que está aqui entrava-lhe nas escovas aí do motor e ele começava a dar aquele chiado sabem aqueles e que é que eu fiz coloquei esta tira de pano isto é um paninho está colada né é toda a volta tem aqui os pinguinhos cola e se vocês repararem está aqui uma aberturazinha ó estão a ver tem mesmo além de ser o panozinho coloquei-lhe aqui duas aberturazinhas que é por causa Oxalá não pega fogo o raio do pano lá dentro faz faísca né isso é o que nós vamos ver e aqui deste lado também tem outro tem outra aberturazinha aqui nestes locais aqui ó onde tem ali o o eixo da transmissão lubrifiquei com óleo lubrifiquei dei-lhe uma lubrificadazinha com óleo ali aqui aqui atrás também ó está lubrificadinho aqui com óleo e aqui nos cardazinhos também está lubrificadinho à frente atrás ok rapaziada está o bichinho soltinho e agora vamos fazer o teste vamos lá ver como é que ele como é que ele está com estas rodas aqui ok rapaziada ele agora vai ter mais velocidade vai ter mais tração não é porque da outra vez vamos só ligar aqui a bateria aqui do bichinho eu só tenho esta bateria aqui carregada porque não vale a pena porque vai chover está este frio e está este tempo assim de chuva sabe rapaziada entretanto entretanto não pronto eu não não carreguei mais bateria nenhuma isto aqui é só para eu ver agora eu penso que ele já estava excelente mas eu penso que agora que ficou que é sem essas folguinhas oi deixem-me cá colocar aqui os pinos ok esperem aí exatamente vamos não é ao contrário vamos colocar este daqui da frente esta aqui é que eu mais difícil por causa aqui da lâmpada não é, não é assim tão complicado até está fácil de colocar eu penso que agora sem essas folguinhas pronto, já tenho os pininhos colocados bom, este carro agora como ele está sem folgas aqui nas rodas sem aquelas folgas rodinhas estão presas a única coisa que pode acontecer aqui como esta janta aqui é desta roda de plástico como tem acontecido e ele dar uma pancada aí numa pedra e partir a janta é a única coisa que pode acontecer aqui agora de resto está lubrificadinho ali o bracinho já está também já coloquei ali aquela proteção para não entrar aquele pó pronto, aquela poeira nas escovas e rapaziada, está aqui o bichinho vamos acender aqui o led ao bichinho uma vez também está meio escuro ok, meus amigos carráculas, ele encandeia agora vamos fazer o seguinte ligar o controle e vamos ligar aqui o bichinho pronto, aí está ele olha aí só como é que ele está direitinho, meus amigos está direitinho, meu sem folguinhas agora vamos ver se a direção está direitinha porque eu estive ali a mexer e está frio do capeta, meus amigos carráculas olha bom, a câmera acho que vocês já conseguem ver dar aqui aquela acertada carráculas está bem mais rápido agora, hein rapaziada nossa, agora ficou da hora ficou da hora, o bicho está mesmo como eu queria, meus amigos está mesmo como eu queria, está direitinho colofote, meu está claro que ele não está com aquela velocidade que tem com as rodas dele normal mas está com muito mais aderência meu não, está perfeito agora vamos lá sacar aqui um peãozinho ele não faz pó porque agora tem muito mais aderência oh, e risco ao chão, hein agora vamos tentar ir ali para as pedras a todo o gás vamos lá virar bem lá em cima a ver se ele capota, não capota nada não capota, mano oh, que bom de conduzir ficou mesmo ficou mesmo muito top, rapaziada ficou topzera a maiorada, hein alô, queridos ficou mesmo topzinho o bichinho está mesmo espetacular está mesmo com o meu cria, rapaziada uau fuja senhor eles são loucos, hein tira não é louco, é rapaziada uau que espetacular que ele está, mano uau não, agora ficou perfeito, hein meus amigos era isto que eu queria saber vamos vir aqui para baixo ficou, ficou com uma aderência mesmo espetacular e aqui está ele, ó a fazer os seus risquinhos olha só, mano que espetacular que ficou esta maninha agora vamos lá embaixo ali há aquelas pedras a ver se ele capota eu tento eu tento dar aquela virada por exemplo, ir assim de gás olhem ali ir assim de gás e de repente dar aquela virada ó onde tem aquelas pedras a ver se ele capota mas não não está perfeito a Ráculas ficou perfeitinho se ele já estava lindo então ainda mais lindo ficou vamos passar aqui por cima destes calhaus está ali uma grande pedra isso mesmo a Ráculas ele dá cada puro no ar meus amigos e não capota, hein agora vamos aqui para a frente sempre cá ver vamos vir ali bem lá para baixo para aquelas pedras onde anda aquele pipa, lá a ver se ele capota lá anda bem lá em baixo olha aquelas pedras opa vamos levar o bem lá para baixo para o meio das pedras meu lá para aquele terreno bem acidentado ó e a todo o gás capota nada mano está bonito é cada salto meus amigos é cada salto opa aquele dão quase que fazia o pino meus amigos é bem ele atrapar as pedrinhas tchau bom de conduzir meu ó deixa-me cá ver se não veem ninguém aqui de baixo que às vezes aparece alguém aqui pelas costas olhem aí o xílio ó que sensacional que ele está mano que sensacional vai brother opa meu brincadinho está a ficar mais fraca a bateria só lhe carreguei uma bateria e agora ponho este carro onde eu quero rapaziada ó agora ponho este carrinho aqui onde eu quero mano ó eu ponho este carro aqui onde eu quero meus amigos ó aqui debaixo da grade aqui debaixo da gradezinha ó passa aqui por baixo da grade ó ponho este carrinho aqui onde eu quero ó agora não faz pó porque teve a chover a terra está bem molhada ainda bem por um lado é bom por um lado por um lado é muito bom que a terra esteja molhada nossa que lindo meu dá pra conduzir com uma mão ó não com uma mão é pra fazer caca eu não gosto de conduzir com uma mão rapaziada não é fica o mesmo lindo o bichinho hein rapaziada uau é tanto que ele está com as rodas molhadas da terra está molhada vamos ver se a gente chega bem lá no fundo com ele o range dele é que não é lá está muito tá rapaziada não tem não tem assim um range bonito o carro meu está mesmo lindo mano está mesmo bonito está mesmo lindo rapaziada lindo 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 está muito bom assim de conduzir dá pra sentir o carro aquelas saídas ó estão a ver ó dá pra sair meu a gente está aqui concentrada a olhar pro carro e senta assim esta saída dele sabem aquela aquela dobrada ó uau não está espetacular hein rapaziada está mesmo está mesmo espetacular e vamos ver agora o travão do bichinho vamos ver agora a saída dele aqui atrás ó pois não é claro que já este carro já não é muito forte dele não é este carro aqui não é muito forte já não é muito forte dele mas já está bem melhor rapaziada vem aqui um carro mas já está muito melhor meus amigos muito muito melhor vamos só trazê-lo aqui e vamos dar aqui uma vistinha de olhos aqui no bichinho está todo molhado cheio de lama rodinhas continuam sem folga vamos lá ver está assim cheio de lama porque a terra está molhada sabe choveu está está sem folgazinha tal ok também entretanto se ele ganhar uma folguinha mais depois também dou aqui um ajuste e meu está perfeito está rapaziada os pneuzinhos está tudo direitinho está só está é com esta lama cis está com esta sei lá esta lama cis esta vou ter que ajustar melhor já ganhou aqui uma folguinha exato foi a única roda que ganhou folga foi esta aqui do canto do lado direito sim ganhou ali uma folguinha vou ter que dar um ajuste mais só nesta rodinha e olhem a saída de mim então está está espetáculo está rapaziada está espetacular meus amigos agora no final desta bateria depois quando chegar em casa vou vou deixá-lo secar que é para tirar depois aquelas areiazinhas e vou vou dar mais um ajustezinho naquela roda ele tem os rolamentos por dentro sabem e a gente se meter a roda ao contrário e dar um aperto tipo puxa puxa o rolamento para fora sabem e ele vai ajustar e vai sair dessa folga e eu não sabia disso por acaso havia melhor aquele sistema quando eu lhe troquei as rodas estive a rever tudo neste carro perdi um tempo com ele e estive a rever tudo nele e entretanto por acaso fiz essa experiência vi que aquilo tinha aqui o rolamento tal e pensei assim deixa que eu vou colocar uma roda ao contrário e dar aqui um aperto e vamos ver se o rolamento se vai ajustar e por acaso ajustou ficou top mesmo este carro está alinhadinho certinho sem folgas olha em estado o melhor que um carro destes pode ter estão a ver alinhadinho direitinho nem preciso mexer em direção nenhuma não consigo vê-la é para isto direito rapaziada direitinho apenas simplesmente está direitinho muito bom de conduzir está direitinho rapaziada a bateria já está a ficar fracaxa breve acaba mantê-la aqui perto de mim e ponho agora agora ponho o bichinho aqui onde eu quero que aliás estão a ver ele atira pedras aí a grado não está assim tão fraco também ele atira pedras aí na grado e dá para pôr escutem o barulho das pedrinhas a bater aí na grado e ponho este carrinho aqui onde quero rapaziada onde eu quero está muito bom de conduzir uma água suspensão está boa opa que eu agora distraí-me bora deixem-me cá ver ele não ter nada claro isto é um canhão também só deu aquele toquezinho não está espetacular o carro rapaziada está simplesmente alinhadinho direitinho sem folguinhas olá senhor tudo bom andamos aqui a dar gás se a bateria chegar eu vou aí com o carrinho quero eu vou aí com o carrinho para você ver o carrinho se ele não ficar lá com a bateria oi tudo bom senhor e ficou lá ficou lá o bichinho o cacete ai não ficou nada foi do range alto já me cheguei ah foi o roi da bateria que acabou mesmo e foi-me acabar lá no fundo cada uma vamos lá ver já não anda não há bateria rapaziada tá vamos lá buscar aqui o menino estava ali o senhorzinho coitadinho um senhor de idade aqui a ver o carrinho tchau alô estava a ver aqui o bichinho opa aqui ele já vai já acabou a bateria acabou lá a bateria e bom é isso cumprimentei ali o senhor tadinho já tenho um já tenho uma idade valente ali o homenzinho mas esta rodinha ganhou um pouquinho nada um pouquinho de folga muito pouco mesmo mas eu vou dar mais um ela está precisando mais um ajustezinho será que ele ainda está ligado está vamos agora desligar aqui o bichinho assim não dá muito jeito apagou? apagou e bom rapaziada é isso viemos fazer aqui o teste aqui ao bichinho ok agora é só deixá-lo secar como é que estamos no vídeo 21 minutos as baterias deste aqui duram sempre duram sempre cerca de uns 15 18 minutos por aí o tempo de duração dele é 18 minutos olha esta não ganhou folga daqui ó está presa não ganhou folga esta também não tem folga aquela ali também não ganhou folga deixem-me cá ver rapaziada não não ganhou folga a única que ganhou folga foi esta aqui ó esta do lado direito ó esta ganhou aqui uma folguinha nota-se ali ó foi a única que ganhou uma folguinha foi esta ó mas eu vou dar mais um ajuste neste rolamento e bom rapaziada é isso está espetacular vou só tirar aqui os pininhos agora é só deixá-los secar porque está esta lama acice né vamos tirar aqui o raio dos pinos assim e vamos ver lá por dentro né vamos ver aqui por dentro tá vamos só tirar este esperem aí exato já saiu o dali da frente vamos desligar apagar aqui o LED e agora vamos tirar aqui a capinha vamos ver se vocês conseguem ver está aqui pela câmara ok muitas pedras só pedras na bagaceira depois vou dar mais uma limpeza aqui ao bichinho meu muita pedra mesmo cacete pronto já saíram as pedrinhas vamos lá ver uma das coisas que tenho que ter em conta neste carro sabem o que é é verificar aqui nestes cantos onde tem estes bracinhos se tem alguma pedra metida aqui bem neste cantinho porque se ficar lá uma pedra grande vai voltar a acontecer o mesmo tá por acaso não tem está direitinho é aqui mais uma pedrinha mas esta aqui também está no sítio assim num lugar assim ali estas pedrinhas e bom rapaziada aqui tem a prova que aqui tem a prova que chega aqui nos buracos do motor que chega aqui ó como está assim este tempo assim de lama sabem assim meio lamaçada aqui tem a prova que chega aqui essa terra essa poeira fininha estão a ver que chegava aqui aos buracos aqui das covas do motor hein mas agora já não chega mais porque aqui o Filipe XJ6 está cá para resolver as bagaças hein tio ó agora tenho ali o paninho e tenho uns buraquinhos como eu vos mostrei no início do vídeo tenho uns buraquinhos que protege né deixa respirar aqui o motor não é o motor continua a respirar a receber o ar para né porque isto anda ali uma bobina lá dentro né e ali aquilo andando ali né rapaziada aquilo circula o ar já por isso tem esses dois buraquinhos né à medida que o motor por exemplo anda se punhamos para o lado direito por exemplo ele puxa o ar o ar é puxado de um lado e sai do outro estão a perceber rapaziada por isso é que eu não deixei isto completamente fechado bom o motor não aqueceu como sempre ó está na temperatura normal e está espetáculo pronto rapaziada é isso a única coisa aqui é que tem que dar mais um ajuste aqui a este rolamento aqui ok não está mal tá não está mal mas meu para que não vá ganhar mais folga ao longo do tempo vou as outras as outras rodinhas não apanharam folga ficaram justinhas na mesma e não apanharam folguinha só esta do lado direito é que apanhou um pouquinho de folga aqui ó tá uma coisa pouca mas já tem uma folguinha e eu vou-lhe vou-lhe tirar esta roda e depois vou lá colocar uma roda das outras virá-la ao contrário e dar aquele aperto para puxar o rolamento ajustar o rolamento e bom é isso meus caros amigos pronto está aqui o testezinho feito meus amigos olhem ficou como eu queria deixem-me só ver se ele tem alguma jante partida será que deve ser uma pancada aí numa pedra esta jante não que estes são jantes plásticos sabem isto aqui são jantes de plástico e às vezes assim uma pancada que ele dá com a roda numa pedra maior ele às vezes parte a jante ok mas não está nenhuma partida o carro também não tem assim muita velocidade muita força e meu olhem ficou perfeito rapaziada vamos só desligar a bateria colocar aqui os pininhos e vamos terminar o vídeo e bom é isso meus caros amigos um grande abraço muito obrigado a todos quem assiste o meu canal e muito obrigado a todos também quem gosta destes vídeos de RC destes carrinhos aqui racing e pronto é isso só vou colocar aqui os pinos que é para não me perder e bom rapaziada aqui está o bichinho andai o helicópter e aqui está está perfeito o bichinho está está perfeitinho só ficou com esta na época a terra está molhada sabe rapaziada teve a chover é tanto que nem pó faz e já vai vir chover outra vez e eu vou me basar para casa ainda tive sorte de dar esta esta aliviada porque choveu aí todo dia ontem choveu toda a noite e ainda choveu hoje mas a chover a chover bem e entretanto agora deu esta aliviadazinha e eu entretanto carreguei uma bateria e vim aqui ver qual é que era o resultado do bichinho a única coisa a única coisa que eu vi aqui assim de tudo rapaziada foi esta folguinha que ficou aqui mas isto é ajustável como eu vos falei as rodas estão justinhas é só questão de perder dois ou três minutinhos e dar aqui mais um ajuste nesta rodinha e pronto isso é uma coisinha muito fácil só ter o trabalho de tirar a roda fora ajustar ali o rolamento dar um aperto no rolamento e esta folguinha sai ok e ele ficou com esta folguinha assim porque de certeza eu não ajustei o rolamento não ficou o rolamento não ficou bem bem ajustado porque ele tem um rolamento ali dentro tá rapaziada e este é em alumínio aqui estas peças aqui são alumínio e metal não são em plástico e depois ali dentro tem um rolamento que ele se o apertar ele vai fechar né é tipo um cone que está aqui vai fechar e vai vai sair a folga coisa que eu não sabia e descobri ontem e tirei-lhe as folguinhas ó esta roda de trás está ó firme nenhum sei lá não tem folga nenhuma bom aquele beijinho grande à minha fá número 1 rapaziada um grande abraço vamos colocá-lo aqui na malinha do computador fiquem todos bem e vamos ver se o tempo melhorar ok meus amigos se entretanto o tempo melhorar depois eu vou voltar a voar aí vamos voltar aos vídeos aí de drone tá ok meus caros amigos é isso aquele grande abraço e forte coração para todos uma vez mais eu agradeço a vocês que assistem aí o canal agradeço também a quem comenta eu vou respondendo os comentários à medida que eu posso rapaziada tá às vezes tenho tempo a responder um comentário dois três e depois já não já não tenho tempo respondo mais tarde aquele beijinho grande à minha fã número um claro para quem não sabe a minha fã número um é minha mamá linda e é isso rapaziada terminamos aqui mais um videozinho e está lá a vir mais uma carga d'água e tem que me despachar ok e bom ficou aqui um teste aprovado e o bichinho ficou mesmo meu deixei este bichinho aqui bem top rapaziada grande abraço vemos-nos aí nos próximos videozinhos mais 30 minutos de vídeo pronto é assim rapaziada vídeos compridos é o normal do meu canal é esse vídeos de 20 a 30 minutos alguns ainda vem de 50 minutos tal e pronto um grande abraço rapaziada vemos-nos aí nos próximos videozinhos até lá fiquem fiquem todos bem cacete o raio do controle já me caiu hostia não partiu aqui a patinha não também se partisse eu trocava eu já tenho aqui isto projetado tá rapaziada eu já tenho aqui isto projetado por se no caso eu deixá-lo cair como agora e ele partir estas patinhas que estão aqui estes linguetes aqui que às vezes parte bate no chão e parte eu já tenho isto aqui projetado de maneira que é só tirar aqui e colocar outro ok meus caros amigos aqui o Filipe XJ6 quando criem algo fica tudo bem projetations rapaziada grande abraço até ao próximo tchau fiquem bem obrigado a todos e fui tchau 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 tchau